E os salves de hoje vão para Junior Josiano SKKS, tamo junto mano, Fábio Benelli, mano, curte a camisa hein, e por último Anderson Nascimento, salve aí pra vocês, e se você quiser receber um salve no próximo vídeo as regras são bem simples, é só você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e comentar o máximo de vezes possível, hashtag manda salve elba, os três que mais comentarem irão receber salve no próximo vídeo, tamo junto. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, e no vídeo de hoje eu trago a vocês mais algumas informações oficiais relacionadas aos modos de jogo de PS 2022, na verdade vamos começar a falar sobre eFootball né cara, só vou colocar PS no título porque é como muitas pessoas estão associando o game ainda assim, ainda não caiu a real pra muitas pessoas que o jogo não se chama mais PS né, Só que aqui no canal mesmo eu vou começar a falar eFootball né cara, nem Football 22, só eFootball, que é o nome do jogo né rapaziada, e hoje nós vamos falar sobre os modos de jogo dele né cara, sobre os modos de jogo que sim, tivemos uma resposta oficial da Konami que eles disponibilizaram através do Twitter confirmando como é que vai funcionar os modos de jogos offline né, e eu vou explicar pra vocês tudo sobre Master League, uma estrelato, você vai conferir aqui nesse vídeo, tô lembrando, desde o começo clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra não perder mais nada, e sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom rapaziada, essa era uma dúvida de muitos, muitos fãs né cara, inclusive porque alguns youtubers trouxeram vídeos falando que não teriam esses modos, eu trouxe no vídeo de ontem explicando vagamente como é que funcionaria, porque nós já fazíamos, nós já, basicamente já fazíamos ideia que seria dessa forma né cara, e mais muitas pessoas falaram e também achavam que não teria mais Master League nem Rumo a Estrelato a partir do eFootball, eu sinceramente eu achava que teria, eu tinha certeza que isso iria acontecer, inclusive eu falei no vídeo de ontem, porém, eu achava que teríamos um novo nome pra esses modos né cara, que não teríamos mais sendo chamado como Master League, Rumo a Estrelato, Rumo a Estrelato que é estranho, é estranho não ter esse modo nomeado dessa forma, porque há muitos anos, muitos anos mesmo, desde quando eles surgiram, são nomeados dessa forma, então ter um Rumo a Estrelato com outro nome completamente diferente vai ser algo totalmente fora do normal, tá ligado? Mas isso não vai acontecer, tá rapaziada, a Konami confirmou hoje através do Twitter oficial como é que irá funcionar a inclusão dos novos modos, o lançamento é claro, o lançamento do jogo, mano, eu acho que eu compactuo com muitas opiniões de alguns youtubers, eu acho que o jogo ainda não tá pronto, não tá nem perto de estar pronto, tá ligado? Por quê? Porque eles vão liberando conteúdo aos poucos, eu acho que isso deixa até a Konami um pouco acomodada, tá ligado? Porque eles confirmaram que de 3 em 3 meses, teremos uma atualização nova para o jogo, isso funcionará pra sempre, tá ligado? Eles não irão lançar uma nova versão, teremos uma nova atualização para o jogo, onde irá incluir alguns conteúdos e algumas, é claro, pagas né cara, algumas são pagas que irão incluir algumas coisas fora, atualização e tal, algumas fases que irão incluir alguns modos de jogo também. Eles confirmaram que basicamente o lançamento do jogo já vai funcionar como uma demo, né cara, vai funcionar como uma demo, vai ser um jogo muito, muito limitadíssimo, né cara, no lançamento do jogo, vai ser algo muito limitado, como falei pra vocês, não vai ter demo, né cara, então vai ser muito limitado no lançamento do jogo, não vai ter praticamente nada, tá ligado? Os modos de jogo que vocês vão ter, que nem eu falei no vídeo de ontem, vocês só vão poder jogar aquele modo novo que eles vão colocar, que eles ainda não decidiram o nome, que será o novo MyClub, que eu não sei se será nomeado dessa forma, mas possivelmente não, e também terá um modo partida rápida, que vocês poderão jogar apenas com 9 equipes. Como parecido realmente com o modo demo, né cara, com 9 equipes apenas, terão disponível pra vocês jogarem partida rápida, né cara, isso é realmente um absurdo, né rapaziada, mas o que que eu creio que irá acontecer? Que eles irão, é claro, liberando os outros modos offline, principalmente, né cara, os modos online, que rodam muito dinheiro, né cara, por si só, estarão sem gratuitamente, mas os modos offline serão pagos, e isso é óbvio que iria acontecer, eu não me... Vamos falar que eu não falo exclusivamente de um Master Lato e Master League, mas de tudo, né rapaziada, até o modo partida rápida pra vocês terem as equipes licenciadas, porque eles confirmaram que gratuitamente pelo menos só 9 equipes estarão licenciadas, e brasileiras entre elas, temos Corinthians, São Paulo e Flamengo, e vocês terão que comprando, comprando os conteúdos aí, mas é claro que nós não sabemos quando é que esses conteúdos vão chegar, nós sabemos que o lançamento do jogo será em setembro, outubro, por esses meses, tá ligado? Mas esses outros conteúdos nós não sabemos quando é que vai chegar, pode demorar 3 meses, pode demorar 1 mês, ou pode demorar 6 meses, tá ligado? Mas o que nós sabemos é o que, Manoelva? Que sim, eles confirmaram hoje, através do seu Twitter oficial, que eles vão liberar esses conteúdos, como a Master League, inclusive foi dito por eles, que eles falaram dessa forma, os modos offline chegarão através de DLCs pagas, conteúdos pagos, alguns meses após o lançamento, então sim, tá confirmado rapaziada, então você que tá tinha aquele medo de não ter a Master League em algum desse lado, fique tranquilo, que eles, esses modos estão 100% confirmados em PES 2022, só que, o que que eu tenho medo, né, cara? Como é que eles estarão, né, cara? Mas eles falaram modos offline no plural, tá ligado? Eles descreveram escrito só apenas a Master League, eles não falaram Roma Estrelato com essas palavras, muitas pessoas ainda estão achando que não terá Roma Estrelato, né, cara? Mas eu acho que terá, porque não faz sentido algum eles excluírem se é um conteúdo que eles podem vender, tá ligado? Vender à parte, então, Mano, eu acho que eles vão vendendo aos poucos, mas se você quiser ter Roma Estrelato, você vai ter que pagar tal valor. Eu não sei se eles vão vender tudo junto, se eles vão ter um pacote só pra tudo, ou se eles vão vender num tipo, um mercado, tá ligado? Ter Roma Estrelato ali, se você quiser ter Roma Estrelato, paga tal valor, se você quiser ter na Master League, paga tal valor, se você quiser ter um modo partida rápida com determinadas equipes, pague esse tal valor. Ou então eles vão fazer um pacote e vão vender tudo junto, é claro que se isso vier a acontecer, vai ser bem mais caro do que se eles vendessem modo a modo, né, rapaziada? Eu acho assim que vai ser um pacote. E eu espero muito que saia, não demore muito, né, cara? Eu espero muito que saia depois de um tempinho depois do lançamento, né, cara? Porque se demorar muito, vai ser muito crítico, né, cara? Vai ser muito preocupante, porque a galera vai ficar com aquele conteúdo lá até sair, até eles decidirem disponibilizar. Eu acho que vai sair apenas dois meses depois do lançamento, e isso não é apenas, é muito tempo, tá ligado? Porque o jogo vai ser lançado e vai ter muitas poucas coisas pra jogarmos até então, né, cara? Só que aí eles vão liberando alguns conteúdos pagos, que não serão gratuitos. E isso é óbvio, rapaziada, o jogo não seria nunca 100% gratuito, porque é claro que ocorreria microtransações dentro do game, compras de tais conteúdos também, que a galera vai ter que comprar assim, porque senão a empresa não tem como se manter, né, cara? E se o jogo já é gratuito, é claro que eles teriam outros artifícios que, segundo eles, podem dar mais lucros do que as vendas de cópias, né, rapaziada? E vamos ver como é que vai funcionar dessa forma, né? Mas agora é certeza, tá? Pra você ter a Master League, pra você ter o Master Lato, você vai ter que pagar. Ah, e não vai chegar no lançamento não, cara, vai chegar alguns meses depois e termos que ver, né, cara? Porque como eu falei pra vocês, o jogo não parece estar pronto, porque com esse estilo de atualizações, tá ligado? Que eles vão lançar um jogo pela metade, depois eles vão completando, completando, mês após mês. E isso sim, deixa o anime muito acomodado, e não parece que o jogo tá sendo desenvolvido há três anos, porque, mano, o jogo vai chegar com quase nada disponível, tá ligado? O jogo vai ser lançado, vai ser tipo só a versão demo, tá ligado? Só que eles vão se iludir o fã pra falar que é o jogo completo ali, né, cara? Mas vai ser tipo a versão demo, vocês poderão só jogar um modo e terá nove equipes disponíveis, e vocês terão que ir comprando os outros conteúdos após isso, né, rapaziada? Gratuitamente mesmo, é só os modos online. Agora, os modos offline, vocês terão que comprar tudo, né, cara? Vocês terão que fazer a compra, eu acho que no final das contas, vai acabar até dando o mesmo valor de um jogo novo, tá ligado? Vai dar até o mesmo valor de um jogo completo, tipo, 300 reais, tá ligado? De todos os conteúdos que eles vão vendendo, que completaria um jogo, por exemplo, né, cara? Por exemplo, o Pé 2021, temos vários modos, como Master League, Master Lato, os modos partida rápida e tal, os modos copa, modos torneio. Então, eu acho que a Konami vendendo todos esses packs, né, rapaziada, vai acabar dando um valor de um jogo completo, né, cara? E eu acho que isso vai acabar acontecendo no final das contas. Eu não sei, né, mano? Isso me deixa um pouco mais tranquilo, né, cara? Mas eu fiquei ainda assim muito preocupado com esse estilo de atualização deles, né, cara? Como é que vai funcionar, né, mano? Porque eles estão puxando muito para um modo que é incerto, tá ligado? Para um game de futebol, para um jogo de futebol. Eles estão tentando copiar muito Fortnite, porque eu estou vendo muitas coisas parecidas, só que puxado para o meio do futebol. Eu não sei se isso vai dar certo, tá ligado? Mas isso me deixa um pouco mais tranquilo também saber que esses modos sim estão garantidos estarem em PES 2022. Porque nós tínhamos trazido o vídeo falando que teríamos um modo gratuito online e talvez esses modos não chegariam, né, rapaziada? E agora sim, a Konami confirmou que esses modos sim estarão presentes na próxima versão. E o que você achou? Você está mais tranquilo agora, né, cara? É claro, os modos devem prosseguir com o mesmo nome, da mesma forma. Eu não sei quais são as novidades que eles conterão, né, cara? É claro que algumas daquelas cenas que foram mostradas no trailer também, obviamente, devem estar nesses modos. Obviamente, né, velho? Porque senão isso não faria sentido eles incluírem todas essas coisas, senão para estarem na Master League ou no Master Lado, por exemplo. Mas vamos esperar para ver, né, rapaziada? Agora sim, quando eu tiver acesso a quando eles chegarão, esses modos, quanto vai custar cada um deles, eu irei também trazer um novo vídeo, por isso que é importante você se inscrever aqui no canal. Também deixa o seu like aqui para me ajudar bastante. Eu fico por aqui, rapaziada. Até a próxima. E... Falou! 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 Falou!